É pra sair do chão, firmeza, é pra se animar Todo mundo lá no alto, vai! Mamãe chegou, jogou fora minha flor Disse pra mim que fazia muito mal, mas como pode se o barato é natural? Disse pra mim que fazia muito mal, mas como pode o que? Subarato é natural Mamãe chegou, jogou fora minha flor Mamãe chegou e jogou, e jogou Mamãe chegou, jogou fora minha flor Mamãe chegou e jogou, e jogou E o meu vizinho achou, quis saber qual é que é Mamãe chegou e jogou, e jogou Mamãe chegou, jogou fora minha flor Mamãe chegou e jogou, e jogou Mamãe chegou e jogou, e jogou fora minha flor Valeu! Será que alguém aprendeu? Continua aqui, continua Deixa eu ouvir vocês agora, vai! Mamãe chegou 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 Música 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 Música